Oi pessoal, eu sou a Erika Supernova e estou aqui nos baixidores no meu videoclipe, meu primeiro videoclipe. Música Sempre muita luz e essa luz eu sempre adoro. Enfim, a gente mesclou um pouco de tudo que eu gosto e o Diego foi super sensível a isso, a descobrir coisas legais, cenários bacanas para a gente realizar o videoclipe. Música Música Eu vi que tem muita cara dela, quem é ela enquanto artista, o que ela... Música 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.